Com cantor PG Alô, boa tarde São Paulo Tudo beleza aí? Então vamos nos divertir em nome de Jesus, amém? Aproveitar o dia que ele nos deu pra que possamos nos alegrar E essa aqui foi escrita em 2000 Tá no CD acústico novo, mas eu escrevi em 2000 e ela chama-se Perfeito Amor Se todos viveram em nome de Jesus Se todos viveram em nome de Jesus Como Deus o criou Amor que não guarda rancor Tudo espera e suporta a dor Amor Alguém tá comigo aí? Só tive quem anda com Deus Cantação para a valência O amor de Deus Pra sempre eu quero viver Perfeito Amor Eterna A valência de Deus Amor 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 Eterna essência de Deus Amor de Deus Pra sempre eu quero viver Perfeito amor Eterna essência de Deus Quem fica o amor de Deus aí, faz barulho!